Sabe, pode ser. E quem é que fica na ampunheta? Ah, eu vou acabar agora. Tem duas fãs. Eu acho que foi a treta do Big. Como é que foi as fãs? Veja lá, o nome é esquisito e acho que é a treta dele. Uma é da Ampunheta da Serra. Ampunheta? Acho que é. O que é que foi que ele te fez? Ampunheta? Ampunheta? Ampunheta da Serra. Não é possível. Alguém aqui conhece uma terra chamada Ampunheta? Não. Alguém, o que é que é? Pois. Ninguém conhece. Foi o que ele me disse, a Ampunheta da Serra. Ampunheta. Hã? Ampunheta. Ampunheta. Foi. Deixa-te, vamos parar a dizer esta palavra. Não há qualquer... Eu diz não há uma terra, qualquer coisa é serra. Serra da Estrela. Não, não há nem para o Norte. Porque Serra da Estrela é melhor nem para o Sul, né? Pampulhosa da Serra. É isso, a Ampunhosa da Serra. Pampulhosa da Serra. Pampulhosa da Serra. De Ampunheta para Pampulhosa. Pampulhosa. Não resolvas esses sonhos não. Filha. Da Serra. Não sei o nome da rapariga, mas foram muito, muito esquisitos. E outra foi da Cidreira. Ai, seu nome que eu digo que nem. Cidreira é chá, querida.